Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra mostrar meus desenhos antigos, gente Então já deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho que é só isso pra não perder nenhum vídeo novo Então, gente Eu tô aqui pra passar essa vergonha, gente porque eu não sabia dizer só que não repara nessa bagunça que eu tô com um monte de dor, gente não repara, enfim abrindo esse caderninho lindo e perfeito ai meu Deus, é difícil de abrir, viu ai então, né, gente esse daqui eu acho que não, esse daqui deixa pra lá, gente eu vou mostrar os outros eu nunca terminei esse daqui, gente e nem vou terminar enfim, aqui era quando eu tava no segundo ano saudade e é é, é, gente essa borboleta parece que foi atropelada as borboleta borboleta parece que foi atropelada mas enfim, gente aqui 10 pin 22 minha Deus gente pin gente, olha as mãos gente, as mãos as pernas gente, tá tá aqui foi 10 22, tá, gente? 24 do 2 de 2022 gente, faz um ano enfim ó, desenho livre desenho livre 4, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2 Eu não sabia Então eu só botei esse Pinho aqui Aí aqui Tem Eu, minha mãe e meu pai Que ficou Horrivelmente Feio Aí a prof botou um lindo gente Mas enfim né Aqui ó 11 de 3 de 2022 Um quadrado, círculo, triângulo Retângulo Aí quadrado, aí a gente tinha que fazer Gente, só não me lembro Aí a senhora botou aqui ó Linda, já vai Aí Aqui tem o quadrado Círculo, triângulo Retângulo Aí a gente tinha que fazer alguma coisa com esse Com essa melange né Aí a senhora botou Lindo novamente Gente Gente Então né Que porra Que merda é essa mano Olha isso aqui Tá Te amo prof Você é muito linda Gente a pessoa tá morta Ai que lindo Meu Deus Meu Deus Plenagem Encantado Encantado Deus é lindo Eu só nem botou mais gente Só porque isso aqui ficou melhor Só as mãos que não ficou mano Meu Deus Enfim Aqui o coelho Dá pra ser que ficou uma bosta Posso Eu posso dizer que isso aqui ficou uma bosta Mas aqui ó Até que ficou legal Até que isso aqui ó Ah ficou legal Só algum Só algum né gente Que ficou legal Aí aqui eu fiz tipo um da cabeça Porque eu não sei Enfim Ficou Horrivelmente Panda Gatinho Ó Panda Eu era tão analfabeto Eu botei com o tempo Panda Gatinho E coelho Marquinha Enfim O coelho é tão feio Mas tão feio Que eu tenho até dor dele Aí aqui novamente Com essa Aberração Dia do índio Eu acho que isso aqui foi o Horror Horror Meu Deus Isso aqui Lindo Parabéns Obrigada prof Você Você Muita gente boa Entendeu Uma coisa tão feia Doutor parabéns Obrigada Aí Calma gente Que tem que virar Ah 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 gente Eu tô com o fogo neto Ó Dia do índio De Dezenove de abril Ó São Paulo Brasil Rocaçalhes Aqui Rocaçalhes Rocaçalhes Argentina Encantado E Estados Unidos Gente País dos ricos E eu Go girl Gente Não sei O que significa Aí minha mãozinha De cavalo Cresceu Um metro setenta Enfim Ficou uma bosta Aí Vamos para o próximo Desenho Que ficou Né Gente Por que eu era Tava alfabeto Já vai Manu Dinda Avó Mãe Eu Sofia Marlos E nada Ai meu Deus Gente Isso aqui ficou uma bosta Tava alfabeto Tem nada Dizendo Coisa Aqui Isso aqui Ficou O pior De tudo Gente Calma Da cabeça Não Não A cabeça É um ovo A cabeça É um ovo Gente Olha A cabeça Aqui É um ovo Um ovo Tá Um ovo Aí eu botei ainda a raíza Gente Amor Que vergonha Aí aqui Lembrando Que isso aqui Foi ano passado Esse aqui Não sei quem era esse Acho que era Festa junina Festa junina Aí gente Virando pra cá Já vai Minha prof Linda Neide Tu Vou esconder o nome Não Mentira Aí virando Tomada Vidro Vela Vidro Vela Tomada Panela 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 Quente E Taça Esse aqui Ficou uma Bosta Já vai Ah Mas esse aqui Ficou até que bonitinho Vai Ó Já vai Ó Ó Gente Que lindo Bonito Já vai Ó O boneco de level E essa Essa coisa aqui Que eu não me lembro não Aí virando Tem essa Horror Cidade Aqui gente Gente Eu vou ficar por aqui E eu vou fazer a parte 2 Então já deixa o like E se inscreve se vocês querem a parte 2 Então é isso Tchau gente Tchau gente